Minha família, basta estar já me convidando o mesmo bué para vir. Na altura, não me encontrava nas melhores condições e basta saber, visitou-me várias vezes. Mas, como prometido indivíduo, atrasei e peço desculpas. Mas, mano, estamos a passar uma fase gato. Tanto é que muitos colegas estão vendendo as coisas. Mas é tipo na Bíblia, não só do pão, vivo o homem, e não só da música, vivo o DJ. E o DJ é só tocar, vocês sabem. Nós temos muitas áreas para explorar, mano. Somos comunicólogos. Tanto é que eu vos penso que, ultimamente, temos escutado músicas de caráter ofensivo. Eu até dou a minha irmã, o Antônio, também. Na altura, fazia esse mano. Nós temos filhos, mano. Nós sustentamos os nossos cultos com esse mano. E a área de DJ, quando perguntam para ler a música, você não faz mais nada e irrita. Porque, mano, isso é profissão. É profissão, velho. Só no meu nome dele, sei que salário, não sei quantos pais, quantos meses. E todos sabem. Estão falando que estamos vendendo a droga. Não. Bocado, bocado, estamos juntos. Aí está uma coisa que eu fui fazendo. E o que eu vos penso, colegas, é que não desistam. E vamos apostar mais na união. Estão todos os grupos, como pessoalmente, ligar para saber também como é. Eu me instigou. Eu sou o cometer daquela música. Porque, ó, como assim? Qual é o título? Estão vendo índios, por exemplo, na TV Palaca, mano. Tem coragem para chegar aí e trocar só para a câmera. É de eles bater palma. Estão lá, não. Estão muito acelerados. Não, mano. Vamos bater palma. Porque é coragem dele estar aí para representar. Porque, mano, se calhar está de borda. Se calhar não pintou. Se calhar, enfim. Mas foi lá representar os DJs. Isso é uma cultura. Isso é uma arte, mano. Por isso, vamos nos valorizar mais. Vamos dar as mãos, mano. Vamos apoiar mais. Tipo o We postou o Mabu. O que fez melhor da fome? Tem emoção na net. Patilha, mano. Não custa nada. DJ Hills, arrependa. Tchau, tchau, tchau.